É isso aí pessoal, tamo aqui distribuindo aqui, tamo distribuindo as marmitas aqui, graças a Deus, o pessoal tá, tem uma turma lá, alô, valeu, o motorista tá agradecendo aqui, tem uma turma ali, meu irmão e a punhada lá em cima, naquela parte lá entregando, e nós tamo entregando aqui quem vem em sentido jangado. O mundo te fortaleceu, é sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações, a gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim. Boa tarde pessoal, tamo aqui, um crebinho, e aí crebinho, beleza, e mais uma galera vinha atrás, é isso aí pessoal, tamo saindo aqui da churrasca de churrasco de marrom agora, devido a essa pandemia aí que o Brasil está passando aí, o mundo, né, essa doença que veio pra destruir a nossa humanidade, mas com a graça de Deus nós vamos passar por essa dificuldade, não podemos perder a desesperança. Aqui é 21, né, 21 de março, a churrascaria, o movimento foi meio calmo, meio devagar hoje, até porque o pessoal tá evitando sair de casa, né, então nós resolvemos aqui fazer umas marmitas, pra gente doar o pessoal aí do trecho, os motoristas, guerreiros, os motoristas que estão aí transportando aí pra todo o Brasil, nós estamos chegando aqui no treino do lagarto e vamos fazer a entrega dessas marmitas. Fez a marmita e agora estamos entregando pros motoristas, os motoristas estão trabalhando, eles vão parar, eles não param, o Brasil não pode parar. Se cada um fizer a sua parte, eu acredito que nós passaremos logo nessa fase ruim aí que o nosso planeta está passando. E a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.